E aí galera, como eu acabei de... O vídeo anterior, como vocês podem ter visto lá, o alvo em movimento, lá no mapa do Cálcaso, não acertou o alvo. Agora, a mesma configuração eu vou usar aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos ver o que vai dar aqui. Opa, opa, cadê o armamento? Tá aqui, 2GBU12. Aqui, a mesma configuração... Opa! A mesma configuração lá do mapa do Golfo Pérsico. Só o alvo que é diferente, viu? Beleza? Armado. Aqui, a belezinha. A mesma configuração, ó. T e N. T e N. DCS tem dessas coisas, viu? Tem uma coisa que funciona num mapa, você testa no outro e não funciona. O bom é que a gente tem os dois mapas para fazer o teste. Temos aqui o mapa do Golfo Pérsico e o de nevada. Vamos ver ali. Vamos ver ali. Só preparar os sensores aqui. Armado. Laser. Vamos dar um zoom. Olha lá. Olha lá. O veículo aqui é outro. A única diferença... Primeiro o veículo, que é outro. Vamos ligar o laser aqui. O veículo é outro. E o mapa é outro. Aí, a mesma configuração. Aqui está travadinho, ó. PT. Fire. Laser. Duas bombas. Automático. T e N. A mesma configuração. Eu postei o vídeo anterior lá no mapa do Golfo Pérsico. A bomba não caiu no alvo nessa mesma configuração. Se ele acertar aqui, eu vou postar outro vídeo e vou colocar esse caminhãozinho lá. Se acertar, bem. Se não acertar, eu não posto. Aí, é questão de mapa mesmo. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Nossa senhora, fi. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que mapa é esse? Ah. É. Sacanagem. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Fazendo teste com alvo em movimento. Eu fiz um vídeo anterior lá no mapa do Golfo Pérsico. E não acertou o alvo, pessoal. Essa mesma configuração aqui. Vamos ver o que é. O que é com o 18? O que é? O que é? Por que esse treino está acertando? Velocidade é a mesma. Altitude é a mesma. O alvo não é o mesmo. E tem cabimento? Se não for o alvo mesmo, a bomba vai descer. Duas bombas. Ok. Bomba descendo. Olha lá. O alvo travadinho. A mesma configuração. Vocês podem olhar aí na tela. Aqui o armamento. T e N. Duas bombas descendo. Vai pegar daqui a pouquinho. Quando o quadradinho der a volta ali, para trás. Agora ele volta. Um, dois, três, quatro. É a mesma configuração. A mesma configuração. É parceiro. Descer a sua hoje é foda. Eu fico imaginando esses caras que voam a campanha. Deve queimar o neurônio. Aqui a mesma configuração. A única diferença lá é o alvo. Lá é um caminhão. Esse aqui é um veículo armado. E eu vou colocar ele lá no mapa do Golfo Pérsico. Do mesmo vídeo anterior lá para vocês verem. Por isso, acompanha aí. Vão ser três vídeos. Espero eu, né? Fui. Vão ser três vídeos.